Salve amigos, Fabrício Chafransky falando mais uma vez como é que vocês estão, tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, presta atenção, vamos discutir um pouco a respeito do nosso novo operacional que é o Dentista Trader Renko Pro. Essa estratégia você pode usar ela de forma manual, ou seja, fazendo as suas compras quando aparece o box verde, ou fazendo as vendas quando aparecem os box vermelhos, ou você pode também operar de forma automatizada, tá certo? Tanto faz, tanto no índice quanto no dólar. Só que, como a gente está buscando fazer operações de scalping com essa estratégia, se você for operar de forma automatizada, os resultados têm sido muito melhores no mini índice, pessoal. Por quê? Porque operações automatizadas de scalping, operações curtas no dólar, é complicado, pessoal. E nós estamos com um volume, com uma liquidez muito baixa no dólar, aqui na nossa bolsa. E isso está fazendo com que as ordens entrem muito atrasadas, muito fora do lugar, prejudicando, assim, o resultado das suas operações. Agora, no índice, a gente não tem percebido esse tipo de problema. Mas algumas pessoas acabam me questionando. Hoje, várias pessoas me perguntaram isso. Ah, Fabrício, mas não é ruim porque você está operando com risco retorno invertido. Sim, a gente está operando com risco retorno invertido, pessoal. Você pode, claro, ajustar a estratégia da maneira que você achar mais adequado. Então, ah, Fabrício, eu não concordo. Você está buscando 40 pontos. 40 pontos é muito pouco. Eu quero pegar 100 pontos. Sim, você pode alterar isso. Basta você mudar nos parâmetros aqui, olha, editar parâmetros. Ao invés de buscar 40 pontos, você vai buscar 100 pontos. Ou você pode buscar 150 pontos. Eu explico tudo isso nos vídeos tutoriais da estratégia. Por que eu estou buscando 40 pontos? Um scalping bem curto, pessoal. Por quê? Eu trabalho com risco retorno invertido, Mas, em contrapartida, eu tenho um índice de acerto muito alto, pessoal, da estratégia. Para vocês terem ideia, que eu vou mostrar para vocês esse mês. Olha aqui, pessoal, isso aqui é o resultado desse mês. Desse mês de 41 operações, estopou uma. 40 operações vencedoras e um stop. Nós estamos com um índice de acerto de 97% esse mês da estratégia. Então, o que acontece? Você acaba compensando o seu risco retorno invertido pelo fato de você acertar muito. Mas, mais uma vez eu digo, isso é a forma como eu estou operando. Não quer dizer que você tenha que operar assim. Você pode ajustar a estratégia de acordo com a sua preferência. Com aquilo que você acha mais adequado. E eu queria aproveitar também, pessoal, para explicar o seguinte. Dá para usar automatizado? Dá. Mas, isso aqui não é um negócio que você liga de manhã e você abandona. Não, gente. Você tem momentos de notícia. Você tem momentos de uma possível break news que pode acontecer. Entrando uma volatilidade maluca no mercado. Você tem momentos aí que o mercado possa apresentar um comportamento totalmente inadequado. Você precisa monitorar as operações que você faz. Então, quando a gente fala de sistema automatizado, eu gosto, gosto. Eu sempre tenho um, dois, às vezes três robozinhos operando, pessoal. Só que eu estou de olho nisso aqui o tempo todo. Então, é importante também que você saiba que você não pode virar as costas. Você precisa ligar e vou fazer outra coisa e que você dane isso aqui. Não. Tem que ficar de olho, turma. Tem que ficar de olho. Não pode abandonar o robozinho aqui e virar as costas para ele, não. Outra coisa que você precisa entender, você precisa conhecer o operacional que você vai usar. Conhecer por que ele foi criado, quais são os parâmetros, como é que a gente coloca isso em prática. Então, eu recomendo para vocês que vão testar. Venham aqui, olha, na minha página, no meu site que é dentistanabolsa.com.br E vocês veem aqui, olha, onde diz Operacional Renko Pro. E aqui, eu estou colocando as aulas, os vídeos tutoriais da estratégia. As instruções iniciais, como que você vai instalar no mini dólar, como que você vai instalar no mini índice. Mostro para vocês estudos e resultados de backtestes, como que você vai automatizar isso. Então, aqui você encontra todo o tutorial da estratégia, para que você consiga utilizá-la da maneira correta. Eu vou deixar o link destes vídeos tutoriais aqui, abaixo, na descrição desse vídeo. E para quem quiser testar a estratégia, é muito simples. Basta você vir até, onde que é, onde que é, estratégias, loja de estratégias. Aqui você vai escrever, na lupinha aqui de busca, olha, você escreve dentista. Dá um entre e já vai aparecer as minhas estratégias aí. E você tem a última delas aqui embaixo, ó. Dentista Trader Renko Pro. E você pode testar aí, gratuito aí, por sete dias. Coloca aí no teu Profit e vai testar aí por sete dias a estratégia. Legal, pessoal. Foi lançado ontem. Ontem foi lançada essa estratégia aí, uma parceria minha aí com a Nelogica. E foi lançada ontem a estratégia. Você pode testar aí por sete dias. E dá para operar com uma mão um pouquinho maior, tá, pessoal? Eu operei aqui hoje com quatro contratinhos, tá? Dá para fazer. Eu fiz um financeiro aí de cenzão aí no dia. E sem muito esforço, sem muito sacrifício. Correto, turma? Então, quem quiser testar aí, experimentar a estratégia. E para quem for operar automatizado, sugiro que use no mini índice. Valeu, turma. Um grande abraço a todos. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.